Olá, me chamo Ashley Valero, tenho 28 anos, sou empresária e também trabalho aqui no Centro Cultural América, na Secretaria e no Comercial. Eu conheço o Centro Cultural América desde a minha adolescência. Alguns dos meus amigos faziam um curso de inglês e também com programas de intercâmbio, isso me motivava muito a conhecer a escola. No entanto, eu venho de uma família muito simples, uma família que não tinha condições de pagar um curso de idiomas, como o Centro Cultural América proporciona. E eu procurei estudar de forma autônoma, já que na escola pública eu não tinha embasamento teórico e nem prático. Então, eu desde criança gosto muito do inglês e procurei ouvir músicas, sou muito fã de música pop. Então, desde Michael Jackson, Madonna, Britney Spears, eles fizeram o primeiro passo do conhecimento, do contato com o inglês que eu tive, foi através da música pop. Além de assistir filmes, sempre no legendado, como eu prefiro, e a gente sabe que é muito importante. Eu acredito que o inglês, além de essencial, hoje se torna fundamental para a carreira de trabalho. Então, eu continuo estudando aqui na escola, no nível intermediário até o momento. O inglês já mudou a minha vida aqui. Os meus amigos sempre me perguntam como estão sendo as aulas, como estão sendo as aulas e o meu processo de aprendizagem. E eu fico muito feliz de compartilhar a minha história. Eu sou uma aluna de estudo autônomo. Eu acabei entrando já no nível intermediário por conta dessa carga que eu busquei sozinha desde o início da minha infância e adolescência. E hoje tenho a possibilidade de estudar aqui. A metodologia que a Ellen Dias proporciona aos alunos, apresenta aos alunos, é simplesmente fantástica, é diferenciada. São aulas dinâmicas, onde eu tenho contato com o inglês praticamente diariamente durante o meu trabalho, mas principalmente durante as aulas. Eu estou muito feliz e pretendo alcançar níveis avançados de inglês para que isso contribua na minha carreira. Eu produzo eventos e um dos meus sonhos é poder contratar uma artista estrangeira para se apresentar na minha festa e poder traduzir para o meu público e realizar toda a negociação em inglês. Então, o inglês é realmente essencial para mim. Eu estou amando o curso. E uma dica que eu tenho é, se você ainda não pode ingressar com a gente aqui, comece estudando sozinho, comece procurando coisas que você gosta, como filmes, seriados e música. Foi o que me ajudou. Mas, com certeza, em algum momento, procure a gente aqui no Centro Cultural América, que o curso é fantástico e eu espero que isso contribua na carreira de vocês profissional, como também no autodesenvolvimento pessoal.